E fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Taylor Xtreme trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez pessoal voltamos aqui com uma história em quadrinho totalmente inédita Totalmente fora dos planos aí pra quem acompanha o canal ao longo desses meses E dessa vez aqui rapaziada eu trouxe Scarlet vs The Thunder Uma história em quadrinho que eu fiz no trampo, enquanto eu tava trabalhando, tinha aqueles momentinhos de pausa Eu peguei umas folhas lá e somente com essas ferramentas que eu até postei no Instagram Inclusive se você não me segue no Instagram aproveita pra seguir E a meta é chegar a 1k mano de seguidores ainda esse mês hein mano Será que a gente consegue até o final de janeiro chegar a 1k de seguidor? Segue lá rapaziada, o Universo Xtreme merece essa atenção hein Usando apenas essa caneta, esse resto de caneta Esse lápis né, porque também a gente não é doido de desenhar toda a caneta E esse pedacinho de borracha que tava aqui em cima mano Só que daí já tava bem gasto, já tava naquele ferrinho Então eu tirei tudo aqui, fiquei usando só a borrachinha E deu pra fazer essa história em quadrinho aqui E como eu achei ela bem interessante e legal Falei mano, eu vou trazer pro pessoal lá do Youtube né mano Já que faz um tempo que eles não tem nada novo de história em quadrinho do Universo Xtreme Então eu vou trazer esse negócio aí pro pessoal Detalhe, é totalmente canônico tá Depois eu trago um vídeo explicando mais ou menos em que período essa HQ se passa Mas teorizem e comentem aqui embaixo mano Diz aí pra mim qual período essa HQ se passa Quanto mais comentário melhor Isso deixa a gente mais empolgado pra trazer mais vídeos pra vocês hein rapaziada Me siga nas outras redes sociais também tá bom TikTok, Kawaii, a gente tá em tudo que é lugar Então sem mais delongas, bora começar a leitura dessa história em quadrinho E vamos saber o que que levou o The Thunder a sair na porrada com a Bella Que é a sua própria namorada Vamos ver se isso aqui é uma luta séria ou não Tá aqui ó, desafio Um detalhe mano, é que essa história em quadrinho lá tá bem simples Olha ali o título Universo Xtreme Temos aqui atrás a data ó, pra lembrar como eram as histórias em quadrinhos antigamente Então é isso rapaziada A pegada bem antiga, bem clássica mesmo pra vocês Bora começar Então aqui vemos que eles estão numa espécie de montanha Chamada Mount Violent Na cidade de Steve Vai E tá ali a nossa Scarlet e a nossa querida Bella falando Tyler, eu sempre quis te perguntar uma coisa Bom, na verdade, testar E o nosso The Thunder ali aparece comendo alguma coisa Fala, testar? Testar o que? E então a Bella responde Há muito tempo eu sei o quão forte você é Então, quero que lute contra mim E o The Thunder né, só fala Ih, ela Bel, eu não acho uma boa ideia E a Bella fala Qual é? Deixa eu ver se sua força é tudo isso mesmo Ele como é que é? Tá tirando né? Eu não vou sair na porrada com você nem Quando ele ia terminar de falar a frase A Bella deu um socão bem na cara do The Thunder Deixando ele ali bem esperto E cuspindo o que ele tava comendo né mano O nosso querido The Thunder notando tamanha força Pergunta pra Bella Seu poder não era sobre a explosão? Então a Bella explica de forma mais simples Essa energia reage de forma diferente em cada corpo No meu caso, consigo maior controle Me ataque Te atacar? Tá doido? O The Thunder disse Então ela se sentiu confiante e pediu pro The Thunder atacar ela Só que o The Thunder falou que não ia E ela fala Tá, se você me atacar Eu te dou aquele seu chocolate favorito Durante um mês inteiro Aí ele falou Um mês inteiro? Ela Inteirinho Então o The Thunder todo empolgado Falou combinado E foi pra cima da Bella Que estava próxima a uma árvore O chute dele foi tão forte Que partiu a árvore no meio mano E ela só desviou ali No reflexo Aí ele já apareceu ali atrás dela E falou Sem choro Bora Então a Bella já um pouco assustada Fala Vamos só um pouco devagar meu filho Não tenho essa energia toda hoje não Então o The Thunder ataca ela novamente E fala Desvia Desce então E ela pensa ali Muito rápido E a Bella aproveita que ela deixa Que ela desviou E já tenta acertar a cara do The Thunder né mano Só que aparentemente não fez muita coisa E o The Thunder acaba acertando ela ali Que isso The Thunder Que isso meu parceiro Ainda fala Dessa vez não Então a Bella cai estirada ali né mano E o The Thunder começa a ficar ressentido Você que pediu pra eu atacar Você também Olha mozão Desculpa por isso Mas foi o desafio Vida Cadê você Então ao mesmo tempo que ela tava deitada ali Ela desapareceu Só que não De repente a Bella aparece mano Meio que voando e caindo sobre o The Thunder Quando ele percebe né Ele só fala Aí não Ela utilizou aquele poder clássico né Que é do reator De se chocar contra as coisas e explodindo Só que como vemos Ela tem um poder absurdo sobre esse poder né Vamos dizer Ela tem um controle maior sobre esse poder Tanto que ela consegue fazer pequenas explosões Como já conhecemos O nosso pequeno The Thunder é muito forte mano Então não fez nada nele essa explosão E os dois acabaram no final apenas trocando porrada E observem que nos golpes da Bella Tem certas pequenas explosões Como se fossem golpes de explosões né Isso aqui é bem interessante E ela acerta ali uma ajoelhada nele E ela fala ali que aumentou a velocidade Aumentei a minha velocidade E o The Thunder começa a ficar um pouco mais observador digamos E a Bella tá ali atacando ó Como eu disse Com alguns golpes né Dando algumas explosões E ela fala Vamos ver se você me acerta agora Ela ficou irritada hein mano Não gostou muito não hein Do golpe que o The Thunder tinha dado nela Aí o The Thunder passou perto de uma árvore ó Aí ela também acertou a árvore Partiu a árvore no meio Disse também Posse E no pior momento do The Thunder Ele levou aquela no queixo Que foi forte hein meu parceiro Cena clássica dele voando lá pra cima E a Bella né mano Voando ali atrás Lembrando que a Bella ela pode voar Então ela acertou a nuca do The Thunder Mandando ele lá pra outra montanha meu parceiro Explodindo tudo lá A gente consegue ver que foi um soco explosivo mesmo Tem até um bom aqui Então quando ela acerta o golpe O golpe é explosivo mano E a Bella na maior arrogância fala Vamos Luquinhas Ainda não acabou E o The Thunder né mano Sobe lá Volta E fala Impressionante Você realmente herdou poderes altíssimos Agora é eu quem quero realmente testar esses poderes Então agora o The Thunder se animou um pouco mais Quando percebeu Que a Bella era realmente mais forte do que ele pensava E com um aumento brusco de velocidade Ele simplesmente aparece atrás dela novamente Só que a Bella já tá mais esperta E assim que o The Thunder passou próximo a uma pedra Ela foi tentar acertar ele E acertou o soco na pedra Ele partindo a pedra no meio Já mostrando que a Bella Só nesse período aqui Houve um aumento de poder absurdo Então ela começa a ir pra cima do The Thunder Dando vários socos e chutes E o The Thunder só sai da frente dela E aparece atrás falando Tá estressadinha hein Tá cobrando alguma coisa Lembrando pessoal Que essas coisas de ele ficar aparecendo E sumindo Não é teletransporte É só a velocidade dele mesmo E como o The Thunder simplesmente mostrou Um feito de superioridade né No caso referente ao poder Simplesmente saindo da frente dela Ela se irritou Mais uma vez E desbloqueou um novo poder né Que até o The Thunder ficou ali impressionado Ao qual ela tentou acertar ele A uma longa distância E do seu punho Saiu um punho de energia Que ao cair no chão Ele explode Então ela meio que desbloqueou um novo poder ali E o The Thunder ficou tipo Que? Aí ele até pergunta Tu sabia que podia fazer isso? Ops E quando ele falou Ops Ela começou a acertar vários soquinhos de energia Várias bolinhas de explosão ali E o The Thunder só foi tentando desviar De várias formas Pra não pegar nele né mano Até porque deve doer Mesmo não machucando Olha lá Todos os socos dela Caindo lá atrás E explodindo E o The Thunder até comenta Soco de energia Que louco E enquanto os punhos vão passando ali por ele Ele vai se aproximando dela Segura um dos braços Enquanto o outro ele desvia E ele chega perto dela Meio que segurando ela E fala Devagar Vai zoar todo o terreno Ou seja Se ela continuar explodindo aí Mandando soquinhos explosivos Vai explodir o terreno todo ali né cara Que aparentemente é um gramado bonito Onde as pessoas fazem um tipo de piquenique Sei lá Então a Bela tem mais um ataque de fúria ali Expandindo a sua energia Explodindo assim Meio que de dentro pra fora Mandando o The Thunder pra longe E ela vai pra cima do The Thunder E fala Para de se segurar Eu preciso saber Eu preciso sentir na pele O seu verdadeiro poder E ela disse isso Enquanto tentava acertar o The Thunder Então o The Thunder Para na frente dela Com as mãos no bolso Ela fica até um pouco Meio assim assustada Não sabe o que está por vir né O The Thunder Ele apenas faz uma cara mais séria Concentração total Aparentemente o The Thunder Aumentou muito a sua velocidade E sua força E apareceu como se fosse Um flash atrás dela Ao qual ela nem piscou Tanto que automaticamente Ela só fez um E o cara já estava atrás Quando ela decidiu se virar Ela só enxergou aquele punho gigantesco Que representa nada mais nada menos Do que o tamanho do poder do The Thunder E ela simplesmente ficou apenas olhando Só que obviamente O The Thunder não vai acertar né Ele só deu pra realmente Demonstrar o poder pra ela Ela estava curiosa Ele demonstrou E parou aqui né Obviamente Porque ele não vai acertar o soco nela Ele não é doidão Então ele segura o punho E fala pra ela Vamos embora Meio que quase abraçando ela ali né E quando ela se vira pra olhar O que tinha acontecido Atrás dela Porque fez um barulhão No exato momento Que o The Thunder Tentou acertar ela É uma clara referência A um anime conhecido aí Vocês já sabem Assim que ele parou o punho Na frente dela Veio uma onda de choque Muito grande né Nessa cena aqui ó Vush Dá pra ver aqui que tem o Vush E tem o Boom né Representando uma onda de choque Então quando ela olha pra trás Ela enxerga né Esse rastro de destruição Que foi apenas o deslocamento De ar do soco do The Thunder Ela fica se perguntando ali Mas como? E o The Thunder saindo na boa Como sempre né O The Thunder que vocês conhecem Ele fala Além dos chocolates Você me deve uma blusa nova hein E temos ali um vislumbre da cidade né De Steve Vai Com as montanhas ali atrás Onde eles estavam saindo na porrada Só pra preencher a página mesmo E finalizar né Porque daí não tinha mais nada pra fazer né galera Mas galera Essa foi a história em quadrinho Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like mano Se você não for inscrito Se inscreve no canal rapaziada Vamos chegar aos 25 mil inscritos Logo mais aí Nesses próximos meses Vamos fazer um esforço aí Pra gente poder voltar à tona né Com os vídeos rapaziada Mas pra que isso aconteça Preciso do esforço de vocês aí Compartilhando o vídeo Dando um like Comentando Sabe eu não quero aqui Que esses vídeos fiquem Ah estouradão Famosos Não mas se vocês gostam né Porque a gente sabe Que a comunidade de histórias em quadrinhos É uma comunidade um pouco menor É um povo ali um pouco mais Mais suave Então vamos se fortalecer né Deixando o like Deixando o comentário Compartilhando o vídeo Pra alcançar o máximo De pessoas possíveis Que gostam desse mesmo conteúdo Vocês pedem pra gente trazer vídeo A gente traz Mas vocês não deixam like Vocês não comentam Vocês não demonstram Que tá gostando do conteúdo E isso acaba desanimando Quem produz Vamos assim dizer Mas eu não quero que isso aconteça A partir desse ano Eu quero trazer bastante vídeo Pra vocês Então tudo depende de vocês Beleza rapaziada Então esse foi o vídeo Sem mais delongas Se vai ter coisa nova ou não Espero que vocês vão ver Deixa seu comentário aqui embaixo Só pra repetir E nos vemos no próximo vídeo Valeu Fui E nos vemos no próximo vídeo